um assunto que ultimamente tem gerado muitos mitos é o score de crédito tem muita gente que cria mitos e até rituais para tentar aumentar o score e muitas vezes isso pode acontecer por coincidência ou muitas vezes não dão certo nesse vídeo te mostrar cinco mentiras graves que te contam sobre o score de crédito a primeira mentira que te conto e essa é muito comum é o cpf na nota que quando você coloca o cpf na nota você aumenta o seu score porque vai ter compras no seu cpf pela lógica faz sentido ter isso só que o problema é que o score de crédito principalmente do serasa não analisa o histórico de compras que você possui ele analisa as movimentações financeiras o score será analisa quatro fatores importantes primeiramente o histórico de movimentações financeiras então as movimentações dos seus bancos e cartões depois o histórico de negativações ou seja aquelas dívidas que estão vencidas no seu cpf depois informações do cadastro positivo então todas as informações do cadastro positivo coleta o score de crédito analisa e por último o histórico de consultas do seu cpf ou seja quantas instituições financeiras estão te consultando quantas recusaram quantas aceitaram crédito é isso que o score analisa e não analisa o seu histórico de compras por esse motivo pode acontecer em algum momento de você fazer uma compra pedindo cpf histórico do seu score aumentar mas isso não foi pelo fato do cpf na nota mas pode ser devido à movimentação do seu cartão ou alguma informação que o cartão de crédito passou para os birôs de crédito então na verdade é uma coincidência não é toda vez que vai colocar cpf na nota vai acontecer isso até porque eles não analisam esses comportamentos segunda mentira que te contam é que depois de cinco anos a sua dívida caduca ou seja você não precisa mais pagá-la isso muitas vezes acaba enganando muitas pessoas e pessoas aí com 10 20 anos estão ainda com a dívida lá registrada para você entender melhor e tirar de uma vez por todas essa dúvida nenhuma dívida caduca o que acontece é o seguinte o histórico do serasa ele pode registrar dívidas do seu cpf até cinco anos então não é que a dívida caduca ela apenas deixa de estar na relação do histórico do seu score de crédito porém tem um detalhe mesmo que passe esses cinco anos a sua dívida ela continua na instituição financeira que você estava devendo ou seja ela não é apagada de uma vez por todas e ela também continua registrada no seu cadastro positivo por lei o cadastro positivo ele pode registrar até 15 anos de movimentações financeiras então se você tem dívidas antigas no seu cpf elas ainda estarão registradas lá o que pode acontecer que a maioria dos bancos atualmente não consulta históricos tão antigos por ser uma dívida mais antiga talvez ele não leve em consideração o problema é que em alguns bancos além da dívida você ganha restrição interna ou seja fica registrado no sistema que você já teve problemas com a instituição então pode acontecer que se você tentar crédito nessa instituição depois de cinco anos você ainda seja negado por causa dessa restrição interna o lei o banco não é obrigado a tirar essa restrição você pode continuar a vida inteira com essa restrição dentro do banco e isso pode te impedir ou também se outros bancos na hora da análise de crédito consultarem essa restrição pode ser que seja um critério de reprovação mas dentro do score não vai aparecer então a maioria das instituições vão consultar apenas o score em algumas informações mais recentes do cadastro positivo agora para os bancos que querem constar mais detalhes das suas movimentações eles podem sim achar essas informações e aí essa dívida que estava aí mais antiga pode te prejudicar terceira mentira que te conta que se você pagar uma dívida o seu score vai aumentar na hora isso é um mito o sistema do score ele não é tão rápido assim e também depende de várias informações que os bancos passam para o birô de crédito eu não quer dizer que você pagou uma dívida pelo aplicativo que automaticamente tem que mudar a sua pontuação do score na verdade leva um certo tempo para processar no sistema e aí sim o birô de crédito ou seja o serasa ou outro birô de crédito vai processar essa informação e mostrar para você em tempo real a questão do score mas não acontece isso na hora eu não pague as dívidas somente pelo motivo de mudar o seu score na hora paga as dívidas para regularizar sua situação mas se não acontecer da sua pontuação ser reajustada espere o tempo certo que quando houver esse processamento do sistema vai sim aparecer eles não deixarão de valorizar essa informação de você ter pagado uma dívida antiga do seu cpf com certeza eles vão ajustar o score mas não na hora então não acredite nesse tipo de conversa quarto mito que você pode acreditar eu já vi muitas pessoas caindo nessa que é você contratar serviços do serasa ou serviços de terceiros para aumentar o seu score primeiramente o score de crédito ele representa o seu perfil de consumidor como se trata de uma representação do seu perfil de consumidor somente você tem o poder de aumentar ou diminuir o score nem o serasa que é o próprio criador do score deles ou outro birô de crédito boa vista code spc brasil eles não têm poder sobre a pontuação então não é porque você contratou um serviço do serasa antifraude ou contratou algum plano que será oferece na plataforma que ele pode aumentar o seu score e muito menos de pessoas terceirizadas ou seja pessoas que não têm nenhum envolvimento com serasa que prometem aumentar o score isso tem nome de golpe cheiro de golpe anda como golpe não adianta você cair nessa a única pessoa que tem poder de aumentar a sua pontuação é você mesmo através das movimentações de crédito mantendo seus dados cadastrais atualizados nos bancos que você tem conta tendo contas de consumo no seu nome ou seja conta de água luz telefone isso vai fazer com que você tenha uma movimentação maior no seu cpf também as empresas vão ver que o seu cpf está disponível para consulta então faça isso que você vê que vai aumentar o seu score não caia nesse golpe se você já caiu em algum desses golpes veja uma forma de sair dele ou até procurar um advogado para ver o que você pode fazer nessa situação já vou te contar a quinta mentira que te conto sobre o score mas já quero te adiantar que eu tenho mais uma mentira que eu lembrei e é a mais importante de todos são depois dessa quinta já vou mandar a sexta que é um bônus para você a quinta mentira que te conto aqui você tendo uma renda alta você tem uma pontuação de score maior na verdade isso é mito o score não é baseado na sua renda mas se nas movimentações financeiras que você tem no seu perfil de consumidor em relação à sua renda você tem a sua renda alta ou ainda baixa não importa o que importa é a relação dos seus pagamentos movimentações com essa renda que você a pessoa que gasta mais do que ganha aí é um problema para o seu escopo e isso pode mostrar que você tem riscos de inadimplência maior que uma pessoa que gasta menos do que ganha essa relação de renda não quer dizer que quanto mais você ganhar mais escolas você terá isso não acontece a questão é em relação das suas dívidas com a sua renda então você gasta mais do que ganha será que os bancos querem uma pessoa que está completamente endividada talvez não o perfil que geralmente os bancos mais procuram só aquelas pessoas que elas precisam de crédito só que elas têm recursos estrutura financeira para quitar essas dívidas o banco não quer ter pessoas dando calote neles então ele quer ver se você tem estrutura financeira para isso então as suas movimentações podem dizer muito mas não crie essa limitação que você precisa ter mais salário não o seu salário já é o suficiente basta você se organizar financeiramente e utilizar os serviços do banco ou seja movimentar o seu cartão de crédito movimentar sua conta de forma consciente e sadia isso com certeza vai aumentar o seu score com o passar do tempo e já emendando aqui a sexta mentira que essa é a pior de todas que muitas vezes faz você virar escravo do score é você receber aquela notícia que você não foi aprovado por conta do score ou seja, com o score baixo você não consegue crédito ou por causa da sua pontuação você foi reprovado isso na verdade é um mito e na verdade é uma desculpa que os bancos criam para não falar detalhes sobre análise de crédito eu já aqui fiz uma playlist para a Foregon explicando tudo sobre análise de crédito se você não conseguiu assistir ainda não tem problema eu vou pedir para o pessoal da edição deixar aqui no card no topo da tela essa playlist onde você vai aprender de fato como funciona a análise de crédito, como funciona esse critério de aprovação mas resumindo aqui para você, análise de crédito não é mais do que um preenchimento de perfil então da mesma forma que quando você entra em uma rede de relacionamento, por exemplo um Tinder procurando uma pessoa ideal, você preenche vários perfis e escolhe um tipo de pessoa que você quer o banco também tem isso, só que essas informações são internas você não consegue saber o que o banco está procurando geralmente ele coloca informações mais rasas, como renda mínima, que é o principal eles colocam às vezes pontuação de score, mas não é esse o principal critério o principal critério é o seu perfil de pessoa, ou seja, questão da renda, movimentação financeira idade e entre outros fatores que o banco pode analisar como importantes já o score não é o principal deles, pode ser que ele seja o último critério ele é utilizado na análise, isso de fato é um critério de análise só que ele não é o critério de análise, de reprovação então quando o banco fala você foi reprovado pelo score, não é aquilo você foi reprovado por outras coisas tem muitas pessoas com 200, 300 pontos de score e tem aí 10, 12 cartões de crédito lá no meu canal, se está no investidor mesmo, tem várias pessoas na comunidade que tem vários cartões e tem 200, 150 pontos de score então tudo isso é relativo então não caia nessa limitação que você precisa ter uma pontuação altíssima para você ser aprovado em financiamentos, cartões de crédito, entre outros serviços bancários veja que você tem um perfil de cliente e esse seu perfil pode ser o perfil de vários bancos então basta você procurar com detalhes, pesquisar as informações que o banco oferece para justamente você escolher o banco certo e ter o seu perfil de consumidor porque é isso que vai definir se você vai ser aprovado ou não então não caia mais nessa mentira que você precisa ter um score altíssimo para você ser aprovado porque isso infelizmente escraviza várias pessoas e por isso muitos acabam caindo em golpes, contratando serviços de terceiros até caindo em conversas que outras instituições falam para você aumentar o seu score desenfreadamente e muitos acabam entrando em dívidas porque tentaram aumentar o score fazendo loucuras financeiras que não poderiam fazer e acaba sendo um esforço inútil então estou aqui para abrir o seu olho e de uma vez por todas não caia nessa onda de ficar aumentando o seu score haja de forma estratégica na sua vida financeira tenha uma saúde financeira, uma organização e assim com o passar do tempo você vai ser aprovado naturalmente nos bancos e instituições financeiras esses são os principais mitos e mentiras que contam sobre o score mas se você lembrar de mais outros pode deixar nos comentários ou até se você ouviu alguma conversa sobre o score e ficou em dúvida se é verdade ou não deixa nos comentários que aí a gente vai quebrando esses mitos com você também gostou desse vídeo? se inscreve no canal da Fórego para acompanhar mais vídeos como esse e deixa o seu like para ajudar o crescimento desse vídeo e já te agradeço por ter ficado até o final desse vídeo forte abraço tchau, tchau 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 Tchau